Alô pessoal do meu canal, boa tarde a todos, mais uma vez aqui, com a minha neta. Não consegui ainda me acertar com esse celular, né Alô, acalma, fala alguma coisa pessoal do canal, tô aqui em Araputi, passeando, curtindo as férias, os cachorros aqui também, aproveitando a placinha, um calor medonho, um lugar tranquilo, buffet rosa carregado, palmeirinha crescendo, um pé de Santa Marta e algumas outras qualidades de árvore aqui que eu não sei. A minha neta bagunceira e a cachorrada tá na canseira. Ali fica o clube de campo da cidade, o clube de campo dentro da cidade, a cidade cresceu tanto que engoliu o clube. É um lugar bem arborizado, com lugares gostosos, onde tem os quiosques, as churrasqueiras, as piscinas, é um bom lugar pra se passar um final de semana. E pra vocês, minhas amigas que gostam de plantas, algumas árvores aqui da região, pra vocês olharem. E pro vídeo não ficar muito longo, eu me despeço por aqui. O que foi mais pra mostrar pra vocês como é maravilhoso, você está num lugar sossegado, com paz, com as nuvens bonitas, você pode sair com as crianças, com os meus filhos de quatro pata e a neta bagunceira. Até mais gente, fui! Lá vai a minha neta no escorregador com o cachorro. Olha ela. Vence num cachorro que não sei que carro que é mais sem vergonha. Ela judia, judia, e ele não desgruda dela. É, a infância é boa, né? Tempo que passa, tempo que se vai. Essa espada é a nossa vida, né? Temos que aproveitar o máximo possível. Eu nunca imaginei que ia chegar a avô, que estou aqui. A minha avó, ela chegou com tanta avó. Pegou uma saúde de ferro, dava inveja a muita gente. E eu, sei lá, se eu vou conseguir chegar nos 70 anos. Então gente, era só pra mostrar mais um pouquinho pra vocês aí, a minha neta curtindo as serinhas dela aqui. E a cachorra é desesperada aqui pra ir embora. Tadinha. Né, Peitá? Olha pai. Nega! Nega, nega! Vamos pra casa? Quer ir embora? É? Nós abamos, Peitá. O outro lá se divertindo no escorregador.